Amém. A oração é o respirar da fé, explica o Papa Francisco. Em família, também devemos criar espaços de oração, porque a família que reza unida permanece unida. A oração do Santo Rosário é um momento especial a partilhar com os parentes e com outras famílias nesta peregrinação ao Santuário de Fátima. Com esta esperança, rezamos o Rosário neste dia em que se conclui o décimo encontro mundial de oração pelas famílias, para não perdermos a oportunidade de revigorar o nosso amor por Jesus e por Maria à nossa Mãe Celeste. Que o Senhor vos abençoe e a Sagrada Família de Nazaré nos acompanha, para que possamos transformar as nossas igrejas domésticas em cenacos de oração para radiar o amor de Maria pelo mundo. Participam neste Rosário os seguintes grupos. Um grupo da Diocese de Beja, presidido pelo seu Bispo Diocesano. Um grupo do CNE, agrupamento de Santa Eulália de Vizela da Diocese de Braga. Um grupo de Retiro de Doença de Diocese de Leiria, Fátima e Coimbra. Um grupo da Recibe-Estado de Arcos Valves de Vianas do Castelo. E um grupo de Sevilha de Espanha. Meditamos os mistérios gloriosos do Rosário. No primeiro mistério, a Ressurreição do Senhor. Diz-nos o texto bíblico. Ao romper do primeiro dia da semana, a Maria de Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. O anjo do Senhor disse às mulheres, Não tenhais medo, sei que buscais Jesus o Crucificado, não está aqui, pois ressuscitou. E de depressa dizer aos seus discípulos, Ele ressuscitou e vai à sua frente para a Galileia, lá o vereis. Que cada uma das nossas famílias possa ser a Galileia. O Senhor habita na família real e concreta, com todos os seus sofrimentos, lutas, alegrias e propósitos diários. Se o amor anima a esta autenticidade, o Senhor reina nela com a sua alegria e a sua paz. A espiritualidade do amor familiar é feita de milhares gestos reais e concretos. Deus tem a sua própria habitação nesta variedade de dons e de encontros. Deixe-me-nos interpelar por esta temática da família. Como é nossa família? O que a caracteriza? O que gostamos de fazer juntos? Pai nosso que estás nos céus santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso Deus, Glória a nós o vosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso Deus, Glória a nós o vosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Glória a nós o vosso nome, amém. Glória a nós o vosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai nosso Deus, Glória a nós o vosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Glória a nós o vosso nome, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. 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 deles Jesus disse-lhes, e difazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo o quanto vos mandei, e sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos, que cada uma das nossas famílias é convidada a anunciar a sua mensagem. Trata-se de propor valores, de fazer experimentar que o Evangelho da família é a alegria que enche o coração. Ao uso da parábola do Semeador, a nossa tarefa consiste em cooperar na sementeira, o resto é obra de Deus. Deus, como nos parece que as outras pessoas nos veem? Será que conseguem descobrir que nos amamos, vindo o modo como nos tratamos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá a luz, provai-nos as nossas ofensas, assim como nós, por nós é quem nos tem ofendido. E o nosso desejo que vem de infecção nos livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, o Pai, com nós, por hoje. Agora e agora a nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, o Pai, com nós, por hoje. Agora e agora a nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, o Pai, com nós, por hoje. Agora e agora a nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, o Pai, com nós, por hoje. Agora e agora a nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, o Pai, com nós, por hoje. Agora e agora a nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, o Pai, com nós, por hoje. Agora e agora a nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, o Pai, com nós, por hoje. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, Grata é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Grata é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Sra. Amém. Terceiro Mistério A vinda do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os Apóstolos Quando chegou o dia do Pentecoste, se encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, que em cada uma das nossas famílias habita o Espírito Santo. O núcleo familiar restrito não deveria isolar-se da família alargada, onde estão os pais, os tios, os primos e até os vizinhos. Nesta família ampla, pode haver pessoas necessitadas de ajuda, ou pelo menos de companhia e gestos de carinho, Ou pode haver grandes sofrimentos que precisam de conforto. Sob o impulso do Espírito Santo, o núcleo familiar acolhe a vida e sai de si para derramar o seu bem nos outros, para cuidar deles e procurar a sua felicidade. Quem são os primeiros que aparecem para ajudar a nossa família numa dificuldade? Como fazem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, Senhor, que é o teatro, para cuidar das nossas bênçãos, assim por nós, por nós, em que é o 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 que é, e nós nos despedimos, e somos livrantes do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, que é com nós, que é Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, que é com nós, que é Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, que é com nós, que é Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, que é com nós, que é Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, que é com nós, que é Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, que é com nós, que é Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, que é com nós, que é Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, que é com nós, que é Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, que é com nós, que é Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, que é com nós, que é Deus. Agora e na hora da nossa morte, amém. Glória, Pátria, Filho e Espírito e Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do ful do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisar. Os povos de João vêm a ver todos os povos de João. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do ful 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 do ful. Quarto Mistério A Assunção de Santa Maria ao Céu A Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Que Maria guarda no seu coração cada uma das nossas famílias. As famílias, como Maria, são exortadas a viver com coragem e seneridade os desafios familiares seristes entusiasmantes e aguardar e meditar no coração as maravilhas de Deus. No tesouro do coração de Maria, isto são também todos os acontecimentos de cada uma das nossas famílias. Por isso, ela pode ajudar-nos nesta peregrinação a interpretá-los, de modo a reconhecer a mensagem de Deus na história da nossa família. Recordamos neste mistério os acontecimentos e lugares importantes da história da família. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-me de Deus, o Pai, por nós, pecadores, é a glória e a glória do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-me de Deus, o Pai, por nós, pecadores, é a glória e a glória do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-me de Deus, o Pai, por nós, pecadores, é a glória do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-me de Deus, o Pai, por nós, pecadores, é a glória do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-me de Deus, o Pai, por nós, pecadores, é a glória do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-me de Deus, o Pai, por nós, pecadores, é a glória do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-me de Deus, o Pai, por nós, pecadores, é a glória do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-me de Deus, o Pai, por nós, pecadores, é a glória do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-me de Deus, o Pai, por nós, pecadores, é a glória do nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós, pecadores, é a glória do nosso Senhor. Bendita sois vós, pecadores, é a glória do nosso Senhor. Bendita sois vós, pecadores, é a glória do nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto Mistério A Croação da Virgem Maria Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e uma crua de doze estrelas na cabeça. Que podemos coroar Nossa Senhora como Rainha da Família? O espaço vital de uma família transforma-se em igreja doméstica, em lugar da Eucaristia, da presença de Cristo sentado à mesa. Esboça-se assim uma casa que abriga no seu interior a presença de Deus, a oração comum e, por conseguinte, a bênção do Senhor. Coroamos Jesus, Maria e José. Podemos fazer um altar com a imagem da Sagrada Família, uma vela, flores, uma foto da nossa família, símbolos do nosso amor. Sobretudo, que esta imagem seja a que nos move dia após dia. Pai, nós que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai, nós que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, venha a Deus, o Céu de nós, a glória e a glória e a glória e a glória. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, venha a Deus, a glória e a glória e a glória. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, venha a Deus, a glória e a glória e a glória. A glória e a glória e a glória. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, venha a Deus, o Céu de nós, a glória e a glória. A glória e a glória. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, venha a Deus, a glória e a glória. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, venha a Deus, o Céu de nós, a glória e a glória. A glória e a glória. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, venha a Deus, a glória e a glória. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, venha a Deus, a glória. Amém. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. A CIDADE NO BRASIL Ó Maria concebida sem pecado, ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria concebida, ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó Maria, ó Deus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aclamemos Nossa Senhora como Rainha e Mãe de Misericórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sura, esperança nossa, salve. Aclamemos Nossa Senhora, Sáncia. Aclamemos Nossa Senhora, Santa Maria, queia de graça, o Senhor isp O Senhor Bispo faz agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.